A música que eu vou fazer agora, a gente tá noçando de uma música de minha autoria com parceira com o Sarma. Juro que tentei mudar em primeira mão pra vocês. Vambora! Juro que tentei mudar em primeira mão pra vocês. Juro que tentei mudar em primeira mão pra vocês. Juro que tentei mudar em primeira mão pra vocês. Juro que tentei mudar em primeira mão pra vocês. Juro que tentei mudar em primeira mão pra vocês. Juro que tentei mudar em primeira mão pra vocês. Juro que tentei mudar em primeira mão pra vocês. Juro que tentei mudar em primeira mão pra vocês. Juro que tentei mudar em primeira mão pra vocês. Tentei mudar em primeira mão pra vocês. Tentei mudar em primeira mão pra vocês.